Música Fala galera, tudo beleza? Espero que sim Cês não tão me vendo porque eu deixei um printzão aí na frente Que é sobre a missão aqui que eu tô trazendo pra vocês Sem conhecimento símio Uma blunomalia estranha E eu deixei isso daí pra mostrar as recompensas né Já como eu já fiz, não ganho mais né Eu só vou repetir aqui pra fazer o vídeo mesmo Vamos colocar primeiro aqui ó, Benjamin Benjamin Bem coladinho aqui E depois o maguinho logo acima dele Bem coladinho aqui também tá Na verdade, aliás, pega o maguinho, bola de fogo, muralha de chamas De qualquer forma ó, maguinho já tá com muralha de chamas Pega aqui ó, magia intensa E o sentindo o macaco E agora assim que der, a gente vai abrir essa tumba militar aqui Pra fazer o bucaneiro que eu acabei de citar Deu dinheiro pra abrir aqui a tumba, vamos abrir E tamo na rodada 14 O que você vai fazer aqui agora? Você vai ficar usando essa habilidade do Obin Sempre que tiver disponível Tá, liberou ela aqui Você já usa Então se você tá no celular Já fica com o dedinho clicando aqui Se você já tá no computador Já fica spamando um aí Pra ele sempre utilizar a habilidade Quando tiver disponível Por quê? Porque a habilidade dele agora dura até 5 rodadas Então a gente pode destacar algumas Dependendo da sorte da onde cair as raízes E a gente vai precisar pra algumas rodadas Como por exemplo a rodada 25 Que vem roxo 32 a gente vai usar né Mas a 2 da 25 Até o caminho ali da 28 Principalmente 27 Que é quando a gente vai fazer o bucaneiro É interessante ter por proteção De qualquer maneira Vamos continuar colocando um bucaneiro aqui Massa encostado Na onde que o Obin está Encostou bastante nele aqui Continua usando a habilidade Você vai começar a fazer o caminho do meio Desse consagrado até o navio canhão E é no navio canhão Que a gente pode parar de spamar A habilidade do Obin Rodada 25 principalmente tá guys No roxo aqui ó Se você tiver a habilidade do Obin Usa ó Já usei Justamente porque só o bucaneiro O tiro padrão dele Que destrói roxo Então a gente precisa que Tenha mais algo ajudando ali Porque senão pode passar balão E vai passar balão Então a gente usa por precaução Tá Aqui durante 27 Como tem bastante balão A gente ganha bastante dinheiro né E aí vai dar pra fechar o navio canhão Aqui ó Já tô clicando aqui no navio canhão Fechou Você já faz Por quê? Porque a gente tá igual Como era o inestourável antigamente Inestourável não O estouralipse antigamente A gente não tá ganhando dinheiro Por troca de rodada Mas a gente ganha dos estouros Então dá pra tirar um proveito De qualquer forma Depois ainda vem o canhão Duas vezes aqui O caminho de baixo ó Pra ele ver camuflado E agora a gente tá esperando A rodada 32 Quando aparecer os roxos Da 32 A gente vai usar a habilidade do Obin E vai vir o roxo Depois dos brancos Aí ó Apareceu os roxos A habilidade do Obin Só isso mesmo Pronto Agora sim Você pode quitar Pegar agora Piratas Macaco Se você quiser continuar usando A habilidade do Obin É mais seguro Então assim que der a grana Eu já vou pegar os Piratas Macaco E aqui eu vou esperar A gente puxar esse primeiro Má Dança E pro próximo Má Maquinho Então ó Rodada 40 Puxa o balão Com a habilidade do Bucaneiro Feito isso Pode agora sim Pegar o Druida Coloca aqui na frente Tanto faz aonde Ó Ou você coloca bem aqui na frente Ou você coloca Num desses cantos da saída Tá Aqui assim ó Entrando no mausoléu Eu prefiro um lá na frente E aí você vai fazer O caminho do meio Até o Druida da Selva Até o Tier 3 Aí você pega o Espinho Duro E agora sim Você guarda pro Dono da Selva Dando o dinheiro do Dono da Selva Você já pega E minha recomendação é Mesmo se você tiver com 150 de vida ali E não tiver tido problema em perder vida Vai usando a habilidade desse cara Pra você ganhar dinheiro Tá Assim vai acelerar Os próximos macacos E você ainda pode ter um dinheirinho extra Caso você queira fazer mais um Druida desse Alguma coisinha mais segura pro final De qualquer forma Depois dele feito A gente vai fazer finalmente O nosso Sopo de Dragão Aqui no Maguinho Sopo de Dragão Feito Vamos tirar agora Esse túmulo aqui Dos primários Tá Vamos pegar um Colinha Vamos deixar bem grudadinho Aqui no Obin E você vai fazer o seguinte Você vai pegar Caminho de baixo duas vezes Caminho do meio Duas vezes agora E depois Já guardar pro Tier 4 desse cara Agora você vai Assim que der o dinheiro Pegar o Cola Moab E depois o Cola Incansável Você vai deixar ali 0 2 4 Vamos tirar agora Essa parte aqui dos mágicos Tirou essa parte dos mágicos Vocês vão pegar um Alquimista Colocar encostadinho aqui E vão fazer o seguinte Vai pegar Disparo mais rápido E começar a fazer agora O caminho de cima desse cara Direto pro estimulante Mais poderoso Tier 4 Tão dando dinheiro Pum Agora o próximo passo É pegar E enfocar Fênix Só isso Porém Agora na 54 A gente liberou a habilidade Level 10 do Obin Então você vai clicar aqui Colocar onde que tá pegando fogo E vai usar aqui Só por proteção Essas arvrinhas Então é isso Bora pro segundo mapa Então no segundo mapa A gente vai começar primeiro Com a Gwyn Obviamente Vocês vão colocar aqui Nessa reta aqui Pra cá Soltou ela aqui Vocês vão pegar agora Um Subzão Colocar ele aqui Na reta onde que tá O meio aqui Da barbatana dele Na escada Vocês vão indo Até liberar Liberou Coloca o mais encostado Pra cima mesmo Por favor E vocês vão pegar O caminho de cima Desse consagrado aqui Até o reator de Bluntorn E aí a gente pode começar Próximo passo É pegar duas vezes O caminho do meio Desse cara Então terminando De deixar ele 420 Agora o próximo passo É a gente limpar Essa árvore de cima Da Gwyn E aí a gente vai fazer Um maguinho Porque maguinho do meio É bufado pela Gwyn E a gente vai aproveitar Essa situação O posicionamento Desse maguinho É bem de boa É tipo É um pouquinho Não é encostado Na parte de baixo É um pouquinho Mas pra cima Encostar na escada O fogo dele Ficar na escada mesmo Então ó Você vai colocar Pega ele tipo assim Encostado pra baixo Encostar na escada Volta E aí você sobe Só um pouquinho Pra garantir Que o fogo vai ficar Mais pra escada Não ficar aqui embaixo Se ficar aqui embaixo Não vai ter problema também Mas é interessante Ficar aqui na escada Então bola de fogo Muralha de chamas Agora Que é o que a gente Tava falando Do fogo Ficar ali na escada E aí você tá Ficando aqui na escada Show Você vai fazer Duas vezes o caminho De baixo Se tiver ficando Aqui embaixo Se tiver ficando No caminho Na frente da Gwyn Aí eu recomendo Fazer o caminho De cima E deixar o submarino Tirar as camuflagens Mas eu prefiro Com o caminho de baixo Por conta da perfuração É do alcance extra E é por isso Que eu tô fazendo aqui Próximo passo O sopro de dragão Sem segredo algum Porque aí quando pegar O sopro de dragão Ele começa a receber Buff da nossa Queridíssima Gwendoline Então sopro de dragão Coloca aí E agora você vai esperar A rodada 39 Pra tirar o alto início Então a rodada 39 Não esquece Tira o alto início aí Ok? Por quê? Porque a gente vai colocar Um alquimista aqui Pra ele Quando você coloca Um alquimista No Nas poções berserker No estímulo de panço poderoso Ele já cede o buff Ele chega a carregar Zero de dar o buff Então a gente segurar aqui A gente garante Que assim que a gente colocar ele Ele já vai bufar esse cara Então é isso que a gente vai fazer Vamos pegar agora Um alquimista aqui Vou deixar grudadinho aqui Caminho de cima Com caminho do meio Podemos colocar o alto início de volta Ah! Antes de começar Pega, clica aqui ó No negócio da habilidade da Gwendoline Coloca o mais pra baixo que tiver Quando Quando O Moab já tiver Aqui na porta Tá? Você usa a habilidade da Gwendoline Por segurança Depois desse Moab A gente vai voltar A habilidade dela aqui Mais pra essa minuca Assim ó Começa da escada Então é isso Vamos começar Não esquece ó Ó Ó a posição dele Ó Ele subiu Já usa a habilidade da Gwendoline Por segurança Não é pra chegar balão ali Mas se chegar Extermina Fechou? E aí vamos colocar a habilidade dela De volta aqui ó No começo da escada Que aí a gente pode Usar por segurança também E recomendo vocês Usarem por segurança Também Né? Obviamente Vamos pegar um druida agora Vamos colocar bem nesse cantinho aqui ó Ó pra baixo da onde Que tá a nossa queridíssima Gwendoline E vocês vão fazer aquele druida ó Caminho do meio até o druida da selva Depois pegar o espinho duro Ele da selva Agora espinho duro E já pode guardar aqui Pro dom da selva Então deu dinheiro pro dom da selva Já pega aí Pegou o dom da selva Agora a gente vai pra Bucaneiros Bucaneiros por quê? Porque a gente vai fazer dois Primeiro bucaneiro ó Vocês vão colocar ele bem Ó Bem abaixo aqui do submarino E aí vocês vão fazer o seguinte Duas vezes o caminho do meio E agora vocês vão fazer o caminho de cima Até o tier 4 Até o porta avião Então assim que der a grana Tô pegando o porta avião Pum E assim ele começa a ajudar Com os maves Desde que eles aparecem na tela O que é bem interessante pra gente Principalmente a partir agora Do 52 Vamos pro próximo Bucaneiro agora Colocar ele logo abaixo desse ó Encostadinho na mesma reta Tá vendo? E esse é um pouquinho diferente Você vai pegar duas vezes O caminho de baixo Pra ele ver camuflado E vai fazer igual A gente fez no mapa anterior Caminho do meio Até esse piratas masca Então deu dinheiro Pra macaco Já faz um consagrado aí Próximo passo Invocar fênix Então deu dinheiro Pra invocar fênix Você já pega E agora A gente vai pro próximo passo Que é pegar uma vila macaco É colocar aqui ó Bem encostadinha na guim Bem encostadinha pra esquerda E aí você já pega raio maior Pegando raio maior Se você clicar aqui no mago E não tiver com alcance Não tem problema Você só vai dar uma checada Que você tá nos caras no meio Se tiver nos caras no meio Ótimo Por que que eu tô mandando você checar? Se você tiver igual eu ó Maguinho tem o símbolo da vila Submarino E o porta-avião tem Se todos esses tiverem Você não precisa se preocupar Você já pega e já faz Esses tambores da selva aqui ó Se você não tiver Com eles no alcance da vila Você vai pegar outra vila E colocar ao lado ó E aí é pra conseguir esse alcance Tá bom? Mas colocou esse daqui Vai aumentar o alcance dessa vila E aí é pra garantir Que vai pegar em todos aqui Tá? É... Se tiver pegando no caminho do meio É um extra Fechou? De qualquer modo Você vai fazer o que agora? Você vai pegar Essa vila O tambores da selva Ok? Então você pode ter gastado Um pouco mais aqui Só pra garantir os tambores da selva Que é o que a gente quer E aí agora A gente vai aproveitar Que aguenta Essa pequinha com o maguinho no meio E a gente vai fazer vários deles Então É colocar a maguinha aqui ó Caminho do meio Até o sopro de dragão Com dois do de baixo Fechou um Vamos pro próximo Aí eu vou colocar esse próximo ó Logo aqui também Se não tiver coberna Você coloca um pouquinho mais torto Não tem problema Então mais um feito Quando tiver dois aqui Compensa a gente pegar E colocar um alquimista Pra eles tá? Vou grudar aqui assim Mais ou menos Caminho de cima Até o tier 3 Só que esse Em vez de ser o caminho do meio Igual a esse daqui Ele vai ser o caminho de baixo tá? Por conta que tem vários Macaquinhos pra ele acertar aí É isso Pronto E aí ó Agora com dois aqui Esse alquimista Eu vou guardar pra esse cara aqui ó O estimulante mais poderoso Do nosso invocar fênix tá? Porque o invocar fênix Tem o dobro de ataque mesmo Então a gente aproveita ele um pouquinho mais E deu dinheiro Você já pega Ponto importante agora Rodada 76 Vocês vão usar a level 10 Da Gwendolyn Quando aparecer todos os cerâmicas Tá? Vocês deixam no nerdo Começou a 76 Deixa no nerdo Aperta aqui pra cada velocidade padrão Que aí quando os cerâmicas Estiverem pra virar aqui pra cima Você usa a habilidade dela Por mais que a gente tenha o druida do meio A gente vai fazer isso por segurança Fechou? Então ó 76 Começaram a subir Level 10 da Gwendolyn Por garantia A gente vai usar habilidades Nas cerâmicas da 78 também Que a gente não quer perder agora Na reta final Vamos lá Vamos tirar outra arvoreta agora E vamos fazer mais segurança aqui ó Vou deixar encostadinho aqui pra cima Na porta Uma usina E eu vou fazer usina 320 agora ó Caminho de cima até a bola de espinhos Com caminho no meio Vou fazendo essas coisinhas agora Conforme der grana Só por segurança mesmo tá E a 80 é simples guys A 80 apareceu É usar a Fênix ó O ZOMG tá lá ó Viu o ZOMG Já usa a Fênix Usabilidade do Bucaneiro do Meio Quando tiver disponível também Renova a Fênix assim que ela tiver Na recarga de novo É isso ó Prontinho Terceiro e último mapa guys Esse daqui eu até tentei refazê-lo Algumas vezes Tentando melhorar Mas tá complicado né Até conversei com o Carlos E tudo mais Bom que o Carlos me deu a dica De usar a usina no final do jogo E vocês vão ver Ela ajuda bastante E por isso Se você tem os conhecimentos simples Que usa Que ajuda Taxinha, mago Druida Os heróis né Pra acelerar o Stark Jones E até mesmo A usina Vai ficar muito mais seguro Escudo de mana Também é muito bom Mas Recomendo que vocês joguem Sem o auto início Eu vou tirar o auto início Em alguns momentos até E tentem assistir Algumas rodadas Antes de executar De vocês Pra vocês terem uma noção Do que vai acontecer Então vamos lá Vou começar colocando o Starker Jones Bem nesse cantinho Depois A taxinha Bem nesse cantinho O maguinho Ao lado Aqui encostadinho E vamos Finalizar com o maguinho O maguinho O O alquimista O alquimista Pro maguinho O alquimista O alcance dele Se vocês pegarem o alcance máximo Tá logo depois Da manchinha dourada Da túnica ali Do nosso queridíssimo mago E isso aqui É pra que futuramente A gente possa ter um druid aqui Que não roube O buff do alquimista Ok? Então lá Vamos começar aqui Melhorando o maguinho Três vezes o caminho do meio Com dois do de baixo Depois taxinha Três vezes de baixo Com dois do de cima E já vamos dar Gol Próximo passo Sai melhorando agora O alquimista Até o terceiro tiro Que é o poção Beserker Três zero zero E uma coisa guys Se preparem Para usar Bastante habilidade Do Sterko Jones Por quê? Porque a gente vai precisar Paralisar Muito Moab E a gente também Usa em algumas outras rodadas Tipo a meia três Por segurança Assim Na meia três Dá pra ficar sem Mas é mais seguro Usar nas cerâmicas Tá? E aí A gente vai ter Várias rodadas Que é isso Que dá pra ficar Uma rodada sem usar Mas a gente usa Por segurança Ok? Vocês vão ver mano A gente vai perder vida E nem vai ver Então vamos pegar A poção beserker Por quê? Porque Tá vendo esses balões Que tão com o negócio Do benjamin aqui Tudo bugado Que é do phase Na verdade Quando eles tomam estouro Eles avançam E se eles avançam Pra dentro aqui do portal Já não tem mais como estourar Então pode ser um F Ok? De qualquer forma Depois dessa poção beserker Já tô guardando aqui Pra sobrecarga Esse comecei é o mais tranquilo Tá guys? Até a rodada 39 Ali ó É mamão com açúcar Então assim que der a grana Eu vou pegar o sobrecarga Nice E aí na rodada 39 Eu vou tirar o alto início Então eu tirei o alto início E vamos lá Primeiro de tudo Vim no alquimista Pegar duas vezes o caminho do meio Limpar aqui agora E colocar uma vila Por quê? Porque a gente vai fazer essa vila Pra pegar a visão de camuflado E agora ela já aumenta O alcance desses caras Um pouquinho pra gente Segundo passo Nessa rodada 40 Assim que a ponta De uma ave Estiver chegando aqui Você usa a habilidade Dos Tricor Jones Ou você espera uma ave estourar E na hora que uma ave estourar Usa a habilidade dele Pra paralisar os cerâmicos Um desses dois Fechou? Então ó Vamos lá Ó Pontinha dele chegou Paralisei Pra esses caras aqui Causar dano Fechou? Ou você espera uma ave estourar Que vai estourar Aquele virando E aí se paralisa As cerâmicas Pra eles lidarem também Tá? Tanto faz aí o que for Eu acho Desse jeito que eu fiz Mais fácil Tá? Vamos colocar agora O alto início E aí a gente vai vir aqui Na vila E vai pegar Bloqueador de crescimento E o scanner radar Por quê? Porque assim Esses dois carinhas Vão vir camuflados E consequentemente Ia ajudar na 42 E principalmente Na 45 e 48 Que tem chumbo Chumbo não Roxo camuflado Tá? Outro carinha que vai ajudar Nessas rodadas É esse cara aqui ó Druidinha Que vocês vão colocar Pra cima onde tá o mago E encostar aqui na vila ó Bem encostadinho Tá vendo que ele não vai Respeir buff do alquimista? Perfeito Então vamos fazer o caminho Do meio desse cara Direto pro druida da selva Olha lá A gente pegou 4 de vida mano Que era pra tá protegendo Pegou druida da selva Espinho duro E agora ó Esperar esse dom da selva aqui Então se você tem Os conhecimentos simios Que melhora os macaquinhos Provavelmente você já Não perderia essa vida E mesmo se você tiver E fosse perder Essa vidinha Que nós perdeu Se você tem O escudo de mana O escudo de mana Ia tancar E já ia regenerar Nessa próxima rodada Então usem o máximo De conhecimento simio Que vocês tiverem Por favor Então ó Dando dinheiro do dom da selva Eu já vou pegá-lo aqui Pum E aí o próximo passo Qual é que é? Vou vir aqui Na nossa vilinha E vou pegar o caminho De cima desse cara Até o treinamento primário Pra aumentar a perfuração Na nossa taxinha E aí O esterco Jones Ó Torres próximas dos heróis Também recebem Alcance e perfuração Que também vai ser bom Pra aumentar ainda mais A perfuração desse cara Que a gente vai precisar Próximo passo Vamos pegar o maguinho Colocar nesse cantinho Aqui ó Caminho do meio dele Direto pro sopo de dragão Depois o sopo de dragão Duas vezes o caminho de baixo O famoso 032 Tá? Vamos lá Sopo de dragão Vai dar no final da rodada E aqui os dois últimos E aqui ó Quando o Moab Começar a apanhar Desse mago Usem a habilidade Do esterco Jones Então ó Tá apanhando Bum Toma ele emissão Próximo Moab Chegou ali perto do Da taxinha Missãozão também E guys Vai ser muitas vezes isso Tá? Chegando O cara começou a tomar dano Na nossa defesa Você vai usar a habilidade Do esterco Jones Pra paralisar Essa que é a ideia Ok? De qualquer forma Terminou de deixar Escaras 032 A gente entra no momento De guardar Essa zona das taxinhas Tá? Rodada 53 Eu peço que vocês Vejam como eu vou fazer Porque são Vai ter um Moab Depois vai ter dois Moabs Que fica quase junto E a gente vai separar eles Então vocês vão entender Como que vai funcionar Tá? Então ó 53 O primeiro Moab Deixei de boa Quando você estourar Esse Moab Ó Fica de olho Naquele segundo Começou a tomar hit Bom Solta isso daí E é pronto É isso que tem que fazer só Certo? Certo Rodada 54 Se quiser usar a habilidade Nos Moabs É boa E no 55 Você vai ter um Moab Logo de cara Quando começar a 55 E aí eu recomendo você Esperar as cerâmicas Da 55 Chegar nesse Moab Ó Fica vendo Rodada 55 Espera as cerâmicas As cerâmicas Meu Deus As cerâmicas Chegar no Moab E você usa Ó Chegou a primeira Usa Porque assim você atordou As cerâmicas Que eu tava atrás Eu errei o time aqui ainda Mas é mais ou menos Desse jeito Tá? Que não é pra ter problema Mas se tiver Ele pode atordoar E te dar mais Tranquilidade Aqui você pode usar Normal Ó 56 57 Pode usar normal aí O que você preferir As habilidades Tá? Mas não esquece Quando tiver tomando dano Você usa pra paralisar Ó Por exemplo aqui ó Usei aqui Fechou? Rodada 59 Tira o alto nisso Porque a gente vai precisar Vender o Maguinho Pra fechar a zona Das taxinhas Tô me dando soluço Cara Então lá Chegou? Confere ó Se você vender Vai dar 20 mil É pra dar Faz Zona das taxinhas E aí o próximo passo É já deixar separado Aqui um alquimista Bem coladinho nele E você ir fazendo Caminho de cima Desse cara Direto O tier 4 Tá? Esse aqui ó Estimulante mais poderoso Então dá ali Mesma coisa Mas se quiser usar No primeiro Também pode Tá? Acho que só de usar Em um dos dois Ajuda Ó Eu vou recomendar Vocês usar no segundo Ó Chegou aqui Usar aqui ó Ok? Prontinho Meia 2 Já foi agora Prontinho Meia 3 Recomendo você usar Essa habilidade Quando aparecer Os cerâmicas Você só usa Já direto Justamente pra garantir Que as duas cerâmicas Não vão estar juntas As duas levas de cerâmica Não vão estar juntas Quando chegar aqui Se você não usar Também acontece isso Porém quando ele tá Ainda terminando Estourar uma Chega a outra Quando você usa a habilidade Você garante Eita Deu um socão aqui Desculpa guys Mas você garante Que vai ser totalmente separado Aí vai de vocês Vou mostrar os dois casos Logo nessa primeira Que eu vou mostrar usando Que querendo ou não É o mais seguro de tudo Então ó Vamos começar A deixar no lerdo Vamos lá Cerâmicas Toma Aí dá essa paralisia Aqui nelas E aí dá uma separada Pra defender de boa Ok? E aí eu vou deixar A próxima leva sem Pra vocês verem também Porém eu já vou ficar esperto aqui ó Estimulante mais poderoso Porque sim né? Ó A próxima leva É em sequenciado Então dá pra ficar sem Se vocês quiserem Mais segurança Usem Se Vocês quiserem arriscar Não usa É isso Rodada Mia 4 Essa daqui é o seguinte Vai vir 3 moabs Reforçados E depois vários moabzinhos Que a gente ignora Porém é Quando tiver um moab Reforçado Vindo aqui da esquerda Dessa parte aqui Que tinha o maguinho E tiver chegando pra cá É o cara que você vai querer Atordoar Tá bom? Ó Deixa aí E ó Esse aqui você tá ignorando Aquele lá É o que você atordou agora Atordou nessa região aqui Pra ter certeza Que não vai ter problema E ainda tem chance De passar um balãozinho ou outro Beleza? É isso Rodada 65 Da MBFB É Estunar os BFB Sem muito segredo Tá? Porém ó Lembrando Esse cara tá 4-0-0 4-2-0 Beleza? Próximo passo aqui É fazer esse cara Virar um invocar Fenex Mas aí a gente tem o dinheiro Perto das 70 só Não lembro se é na minha 9 Ou na 70 Vamos lá O BFB começou Estourou pra moabz Eu vou stunar aquele outro lá Pronto E aí quando esse outro Chegar aqui perto Eu stuno aqui de novo Pronto Toma É isso Acho que a 6-6 A 6-7 A 6-8 Essas 3 rodadas próximas Não é pra ter problema nenhum Então Pode ir dando gol Porém recomendo usarem ainda A habilidade do Starco Jones Pra ter certeza que não vai dar pior Aí esse BFB Eu vou stunar Quando eu começar a tomar dano Pronto E aqui guys Ó Eu já vou ficar clicando aqui No invocar Fenex Porque assim que a gente fazer Esse invocar Fenex Ó Pum A rodada fica Sem você se preocupar É Não precisa se preocupar Em usar as habilidades Até a 74 75 a gente precisa E aqui rodada 75 Basicamente a gente tem que se preocupar Principalmente com os BFBs Tá Principalmente quando tem dois BFBs bem grudadinhos Então ó Deixa aqui o começo Quando o BFB estiver chegando na nossa área de dano É usar a habilidade do Starco Jones Não é muito segredo não Ok E aí na reta finalzinho Bem no finalzinho A gente usa a Fenex Que já fica pra 76 também Ok Então ó O Mab começou a tomar dano aqui Já usa uma habilidade Por mais que a tordoe do outro lado Não tem problema E aí Esses caras que vem em cima São os principais Pra você sempre atordoar Tá Principalmente É O segundo ali Quando estourar o Os consagrados aqui né Estourar a camada dele de BFB Então estourou Esse aqui é o mais importante Da rodada em si E aí você pode usar a Fenex junto aqui Tá Além de atordoar Usar a Fenex Se você não tiver usado igual eu Começa a 76 E usa a Fenex Ok Pronto É isso Rodada 77 é o padrão tá Estourar a BFB Rodada 78 Quando aparecer as levas de cerâmica A primeira camuflada Inclusive Usa a habilidade da Fenex Ok Então ó Já comecei Vou deixar no lerdo Começou a aparecer a cerâmica Fica até um borradão Porque é muita coisa junto Eu uso a Fenex Fenex E aí O próximo passo é É Vai aparecer o BFB Você começa a usar a habilidade Do Starco Jones Toda vez que tiver Pra garantir que esse BFB Assim a gente vai lidar com ele Só depois da próxima leva de cerâmica Inclusive tá vendo que voltou a Fenex Já começa a ficar esperto Com a próxima leva de cerâmica E a gente aqui ó Deixando ele lerdão Próxima leva de cerâmica Fenex Aqui você já pode parar de atordoar Até ele chegar perto Tá E aí você estuda os Moabs É a Fenex fez a boa Querendo ou não né Aqui a Fenex fez a boa 79 Aqui é importante Os BFBs ser forçados Eles são logo aqui Do começo da rodada Tenta atordoar eles Pra sua defesinha Fechou? Se você quiser usar a Fenex Assim que ela voltar Também até se garantir Estourar os dois É BFBs Também é uma ótima Tá Os BFBs ser reforçados Aqui que é o nosso mesmo Então ó Colou aqui Já paralisei esse Mesma coisa eu vou fazer Com aquele outro O bom é que termina a rodada Os regeneradores Até vir o outro Olha lá ó Vamos esperar o tachinho Começar a bater Vou estourar E vou fazer nos Moabs Pronto Ah não faz no estu não Porque senão ele vai atacar No BFB Estuna BFB reforçado mesmo Quis mudar Pra Mais seguro Olha lá Perdi 4 de vida 5 de vida Eu acho que era Que tava Parabéns Mas é isso Rodada 81 é Carinha começou a apanhar Das suas torres Usa o MD Taca a bomba nele Do Sterko Jones Virou BFB Fênix Então as torres estão batendo Já vou ficar atordoando Sempre que tiver disponível A habilidade do Sterko Jones Ele estourou BFB Usa Fênix Fênix Pronto Vou começar aqui 801 E aqui é Chegou na região Nossa de dano Vou começar a usar a habilidade Ah mas aí é Moab Tá Vou usar Estunos BFB Se você quiser Renovar aqui Já usar a Fênix Também pode ser Pode ser Prontinho O que que eu vou fazer Aqui agora A gente vai vender Esse alquimista Aqui ó 3 2 0 E aí a gente Vem no nosso druidinha E pega espírito Da floresta E em sequência Pegar coração de trovão Pra ele ajudar Nós mesmo Não é zoeira Não é zoeira Queria que fosse Mas não é Tá Aqui agora A gente coloca Altunício Porém ó BFB Se forçados E os OMD Sempre usem a habilidade Do Sterko Jones Nesses caras E pode ir usando Desde o começo Por conta do druida Que a gente acabou De fazer mesmo Sentiu que a rodada Tá um pouco pesada Tá aquele Fênix Não fica com medo De usar não Ah é Vamos falar Do próximo passo Vamos colocar Um alquimista Aqui ó Coladinho no nosso druida Vocês vão fazer Ele 3 2 0 Igual o cara Que a gente Vendeu Aqui ó 3 2 0 Ok Próximo passo Tirar aquela Estantezinha ali Da frente Que tava lá Aqueles nossos E aí Vocês vão colocar Uma usina Bem coladinha Aqui assim ó Que é a usina Que o Carlos Me deu Me deu a dica Ele fez isso E fez o cola Também Mas o cola A gente vai chegar Só fazer até o tier 4 Porque não vai ter Gênero pro tier 5 Mas aí Você faz o caminho Do meio dele Direto pra esse DSTR Quando você pegar O DSTR Aí sim Você faz os dois De cima E já começa A fazer o caminho Do meio O tier 5 Desse cara A gente só vai fazer Na 95 Só que aí Na 95 A gente vai começar A rodada Pra fazer Pra ter os espinhos Espalhando E não ter problema Dá pra fazer isso Na 93 Caso vocês estejam Com problema Mas eu prefiro A 95 Vamos lá Vamos esperar Esses caras Começarem a tomar dano E começar a usar A habilidade de novo Dos Serco Jones Até 89 Vai fazendo isso Os OMD e BFB reforçado Usem a habilidade Dos Serco Jones 89 Tirem o alto início Inclusive nessa 87 Eu recomendo Usar o da Fênix Quando tiver Só mais um Os OMD Tá Ó Quando tipo assim Tiver só O que sobrou Desses OMD Ó Tá vendo Que foi todo outro Já usa a Fênix Aqui É o seguro Aí de ser feito Fechamos A gente não usa Na habilidade Dos Serco Jones 89 Ai não esqueçam Faça isso aqui No tier 4 Tá Que a gente vai usar A habilidade dele Nos DDTs Tanto da 90 Quanto da 93 É necessário Ter ele Aqui nessa 89 Eu vou usar A Fênix No final também Mas vamos tirar Esse alto início aqui Continuar Spamando a habilidade Dos Serco Jones E aí quando você Ver que tá Terminando Tá vendo que tá Terminando esses BFBs Quando estourar O último BFB Eu vou usar a Fênix Posso usar já Pronto Porque aí essa Fênix Já fica pra 90 E ajuda nesse finalzinho Se quiser até usá-la Um pouquinho antes É bom também Aqui é Eu vou começar a rodada Apareceu DDT Eu vou usar a habilidade Da usina de espinhos Tá Então ó Já apareceu os DDTs Usina de espinhos Fechou Tentem usar um pouco Mais rápido que eu né É que eu tava apertando O botão errado Isso que eu tô Tava falando pra vocês 91 Continuar usando a habilidade Dos Serco Jones Tá Pou Tornando esses caras Pra eles ficarem Mais tempo em cima Das raízes E consequentemente Tomando dano Aqui eu não vou usar As Fênix Mas se vocês sentirem Que tá muito pesado Que vai defender Usem a Fênix Pra garantir a rodada Fechou? Aqui eu acho Que eu vou fazer Igual a 87 Tá guys Aqui eu vou usar A Fênix sim Quando tiver no finalzinho Quer dizer 89 Que aí a Fênix Campa 93 também Que é a rodada Que tem DDT Então quando aqui Tiver só BFB Eu já vou usar Deixar no lerdo Vamos lá Zou em medindo Quer estourar não? Eu vou usar a Fênix Vai Vamos acelerar Esse processo Pronto E aqui a mesma coisa Apareceu DDT Usem a habilidade Da usina De espinhos Fechou? Então ó Vou deixar até no lerdo Vou ficar usando A habilidade do Sterkod Jonas Não tem um porquê não Apareceu DDT Habilidade da usina De espinhos Prontinho Prontinho 94 Após essa rodada Se a gente fizer Fazer o comecinho Direito Da 95 Esse praticamente Ganhou Esse praticamente ganhou Praticamente ganhou Porque vai começar A continuar usando a habilidade Isso é chato Então vamos lá Vamos continuar 94 Não esquece Vai usando a habilidade Do Sterkod Jonas Tá? Olha o tempo Esse vídeo vai ficar grandão Os 3 mapas Tentando machigar Aqui eu vou fazer Igual nos mapas Nas outras Soldadas Que ia vir Em DDT Quando tiver Quando tiver Para estourar Os últimos Eu vou usar A fênix Já vou usar A fênix Aqui Já vou usar A fênix Aqui Tá me dando medo Pronto 95 O que você vai fazer Se você clicar Aqui Tá vendo Que é 42 mil Então É um dinheirinho Então a gente vai vender Aqui a taxinha E se vocês olhar Sobrou 4 mil Então vocês vão tentar Reposicionar a taxinha Aqui no mesmo lugar Se vocês conseguir Show Se não Você vende o alquimista Coloca a taxinha De volta Mais pra cima Que você conseguir E aí coloca o alquimista Já posicionado Também Por que? Vocês vão gastar Até ter 42 mil Aqui Deixar 42 mil Feito Se eu pegar Esses 3 mil Eu ainda consigo Bom 3 mil Com 2 do de cima Eu ainda tenho Os 42 mil Beleza Por que? Eu vou começar A rodada Comecei a rodada Eu vou melhorar Para o TP de espinhos Isso aqui é muito usado Em desafio avançado Às vezes Por que? Porque quando você melhora Para o TP de espinhos Ele solta A habilidade dele De lotar o mapa De espinhos Automaticamente E é isso que a gente Vai fazer Então ó Começou Tapete de espinhos E aí você vai esperar Os espinhos Daqui de cima Começar a sumir Quando começar a sumir Esses espinhos Aqui dessa região De cima Você vai usar A habilidade dele Então ó Começou a sumir Usa a habilidade dele Aí de novo E aí ele vai repetir E a 95 Vai concluir Fechou? Se for Deu isso Perfeito Guys Aqui eu vou Colocar o alto início E aí agora É sempre ficar usando A fênix Quando tiver disponível E a habilidade Do Esther Code Jones Fechou? Sem muito segredo Ah Na verdade Tem segredo sim 98 Vou tirar o alto início Tá? Por precaução Então ó Não esquece Vai usando a fênix Sempre que estiver disponível Também Não precisa usar A habilidade da usina Se quiser usar Pode usar Eu recomendo deixar aí Pra Quando você fala Ai meu deus Vou perder Você usa E aí ela te salva Eu acho que é uma boa Mas a fênix Pode usar Sempre que estiver disponível Com toda certeza Rodada 98 Já vou tirar o alto início Aqui E nessa rodada Guys Eu vou fazer o seguinte Quando tiver muito balão Aqui nessa parte de cima Vindo aqui da esquerda E indo pra direção Onde que está A nossa defesa principal Eu vou usar A habilidade da usina De espinhos Por segurança É É uma boa Na verdade Eu falei isso Mas eu acho melhor Deixar não usar Tá? Mas eu vou usar Mas nesse começo Aqui ó Quando os carinha Tá parado ali Usa aqui Usa aqui Porque a gente Deixar ela guardada Pra 99 É o mais seguro Do seguro Então vamos deixar Guardar pra 99 Usa só quando os OMDs Todos os OMDs Já apareceu Parou de aparecer os OMD Você usa Fechou? E não esquece Continua usando A principal A primeira Do Starco Jones Fechou? Ah E usa a fênix também Né pô E assim que der ó Fechem a zona de espinhos Ó Deu dinheiro Aqui eu vou fazer 100 Mas deixem feito isso Tá? Passam pra essa própria 98 Por favor E ó Usando aquela habilidade Aquela hora da usina Ó Já voltou a recarga É isso que nós queria Lembrando Tô sem o alto nisso Porque eu vou fazer Um colinho agora Tá? Vamos lá Vamos vender O maguinho Da fênix E vamos pegar Um cola Vamos colocar Grudado aqui ó Caminho do meio Com o caminho de cima Se você quiser Começar a fazer Outro desse Mais pra cá Assim ó Mais pra cá E tal Você pode fazer Também interessante O que vai acontecer Aqui é Eu vou esperar O primeiro DDT Começar a subir as escadas E vou usar a habilidade Da usina E a habilidade Do estercodiones Continua torando Fechou? Tá? Primeiro subiu a escada lá Já vou usar aqui a habilidade Vou continuar usando A habilidade do estercodiones Agora E aí pra 100 ó A gente tem O colinha Colinha é esse Que você vai ficar usando Sempre que tiver disponível A habilidade da usina E a habilidade do colinha Liberou os dois Você usa Segundo ponto é A habilidade do estercodiones Quando estourar O bad principalmente Ok? Então é isso ó Colinha já vai usando Sempre Não precisa esperar não E vai usando Os outros dois Quando der ó E aí Quando tiver Pra estourar Esse carinha Não esquece D'Alist Tercodiones ó Pra ele parar Todo mundo aqui E GGzada E eu espero Que vocês Concluam A habilidade usada 149 É guys Esse foi um jeito Mais simples Que eu encontrei Pra fazer Sem conhecimento Simil Com conhecimento Simil Provavelmente Você pode Pecar um pouco mais E por isso Que eu espero Que vocês consigam Tá? Se vocês acharam Um modo fácil Fala aí pra nós Que nós temos Atualizar esse guia Futuramente Por mais que eu vou Deixar alguns dias aí Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Fui Fui